Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Diva na Cozinha. Estou aqui de novo mais uma vez, como vocês podem ver na minha horta, né? Está bem diferente do que da última vez que eu mostrei para vocês, né? Tinha uns pezinhos de tomate cereja, enfim, a produção de tomate já acabou, né? Já estou com outra safra, quer dizer, outras mudas já estão produzindo também, começando a produzir. Mas eu queria mostrar para vocês hoje outras coisas, né? Outras plantinhas que eu tenho ali. Então vem comigo e já se inscreve aqui no canal. Não esquece também de ativar o sininho de notificações e vamos para o vídeo porque está bem legal. Então pessoal, o que eu queria mostrar hoje para vocês é essa parte aqui, ó. Aqui eu tenho um pé de chuchu. Olha só como está bonito esse pé de chuchu. Olha aí. Coloquei ele para subir por aqui, por esse... E depois ele vai enramar por essa parte aqui, né? Vamos ver se ele vai colocar chuchu e depois eu mostro para vocês, tá certo? Tem esse pezinho de chuchu. Aqui, como vocês já viram anteriormente, é orégano, né? Olha só esse pezinho de couve aqui. As folhas estão bem bonitas. E tem essa parte aqui, gente, ó. O que eu... Foi o que eu fiz. Eu estou utilizando pneus. Pneus velhos, né? Pneus usados. Que foram tirados do carro. A gente... Não tem um... Não vou dizer um carro, mas um pelo menos. Pelo menos não anda de ônibus, né? Aí a gente trocou os pneus e peguei mais um ali da minha irmã também. Então, coloquei aqui, coloquei terra dentro e plantei, né? E olha só. Aqui, ó. Pimenta biquinho já está produzindo. Aqui também, ó. Pimenta biquinho, ó. Já até tem pimenta madura. Aqui são mudas de alecrim. Pezinho de cebola. Pezinho de tomate. Já está produzindo ali. Não sei se vai dar para vocês verem ali por dentro. Tomate. Aqui tem... Agrião. Aqui mais um pezinho de pimenta. Acho que esse é pimenta dedo de moça. Né? Meus pés de... Eita, agora esqueci o nome, rapaz. Deu branco. Manjericão. Esse alecrim aqui, já é muda desse, ó. Tá vendo? A gente fez uma muda, já está ali. Aqui mais... Mais pimenta biquinho. E esse aqui, ó. É o meu xodó. Estou cultivando ele aqui. Esse é um pezinho de... Tomilho. Isso mesmo. Pezinho de tomilho. Consegui. Depois de muito tempo que eu queria um pezinho de tomilho. E aí, achei... Achei no supermercado. Comprei. Coloquei ele aqui. Ele está se desenvolvendo. Está até bonitinho. E ali, ó, gente. Olha só que maravilha esses pés de couve. Tem dois pés de couve ali, ó. Cada folha linda. Veja só. E aqui, pessoal. Minha plantação de rúcula. Olha só. Eu adoro rúcula, né? Para fazer uma saladinha. É muito bom. Muito gostoso. Tem esses pés assim, ó. Tem mais aquele ali que eu plantei. Tem até espaço para colocar mais planta. Mas, por enquanto, tem só essas daqui, ó. Vou aguar agora. Porque, como aqui está muito quente. Eu estou aguando elas duas vezes por dia. De manhã e de tarde. Vou dar uma aguada. Já já eu volto para finalizar. Terminei de aguar, pessoal. Olha só. Tudo verdinho. Tudo muito bonito. Olha. Olha isso. Que maravilha. É isso aí, gente. Mostrando para vocês que dá sim para você plantar. Mesmo você tendo pouco espaço, planta num vaso, planta numa jardineira. Mas, assim, para você plantar, né? Ter o seu próprio alimento aí. Você não vai ter uma escala muito grande, mas... Um coentro, uma salsinha, uma alface. Tem até semento de alface ali. Eu vou depois fazer uma plantação também de alface, tá? Ali naquele saco é esterco de galinha, tá? E é isso aí, pessoal. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. E não esquece também de ativar o sininho de notificações para ser notificado quando a gente tiver vídeo novo, tá? Estamos postando sempre na segunda e na quinta-feira, às 19h15. Então, não esquece de ativar o sininho de notificações para você ser notificado, tá certo? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho